Neste vídeo vamos ver um caso interessante. Aqui temos duas moléculas diferentes. Este é o peróxido de hidrogênio. Chamamos peróxido, uma vez que apresenta esta ligação oxigênio-oxigênio. E este composto é o difluoreto de oxigênio, no qual o oxigênio está ligado a dois átomos de flúor. Agora, o que eu sugiro que façam é que parem este vídeo e que utilizem a informação desta tabela periódica que está aqui. Esta tabela tem mais do que a informação básica de uma tabela periódica. Também apresenta os valores de eletronegatividade dos diferentes elementos. E os valores de eletronegatividade são baseados na escala de Pauling, cujo nome vem do famoso biólogo e químico norte-americano Linus Pauling. E assim, usando esta informação, juntamente com o que já sabem sobre estados de oxidação, sugiro que tentem determinar sozinhos quais os estados de oxidação ou números de oxidação de cada um dos elementos que constituem estas moléculas. Portanto, parem o vídeo agora. Vou supor que já refletiram sobre a questão e devem ter imediatamente percebido que acontece aqui algo muito interessante. Vimos em vídeos passados que o oxigênio, tipicamente, que o oxigênio normalmente apresenta como estado de oxidação menos 2, visto que a sua camada de valência está praticamente preenchida, faltando apenas 2 eletrões para estar completa. Por ser tão eletronegativo, o oxigênio tipicamente tira eletrões de outros elementos, normalmente 2 eletrões, pelo que apresenta quase sempre como estado de oxidação menos o número de oxidação ou estado de oxidação de menos 2. Uma vez que é tão eletronegativo, e como normalmente o oxigênio oxida outros elementos, começou por se chamar este tipo de reações oxidação, uma vez que se pensava que apenas ocorriam na presença de oxigênio. Mas o que é interessante nestes dois compostos é que o oxigênio não se liga apenas a elementos menos eletronegativos que ele. No peróxido de hidrogênio, sim, está ligado ao hidrogênio, mas está também ligado a outro oxigênio e, obviamente, estes dois vão ser igualmente eletronegativos. Quais serão, então, os estados de oxidação, o número de oxidação dos diferentes átomos no peróxido de hidrogênio? O hidrogênio, uma vez que o hidrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio, irá ter tendência a dar o seu eletrão e, por isso, a ficar com uma carga parcial positiva, uma vez que os eletrões terão tendência a passar mais tempo próximo do oxigênio. Mas quando falamos de estados de oxidação, não nos referimos a uma carga parcial. Referimos, sim, à carga que estes átomos adquiririam caso a ligação fosse iónica, ou seja, se existisse transferência completa de eletrões. Se considerássemos essas ligações como iónicas, qual seria a carga destes átomos? Se tivesse que dar o seu eletrão a algum elemento, o hidrogênio doaria o seu eletrão ao oxigênio, os eletrões desta ligação. O oxigênio agarraria o eletrão do hidrogênio pelo que o seu estado de oxidação seria menos 1. Uma vez que o hidrogênio ficaria sem um eletrão, o seu estado de oxidação seria mais 1. E o mesmo se aplica a este oxigênio e este hidrogênio aqui. Isto é fascinante, uma vez que este é um exemplo no qual o estado de oxidação do oxigênio não é menos 2, mas sim menos um estado de oxidação de menos 1. Isto só por si já é interessante. Mas agora vai ficar ainda mais interessante quando analisarmos o difluoreto de oxigênio. E por que razão será ainda mais interessante? Porque o flúor é o único elemento da tabela periódica que é mais eletrón negativo que o oxigênio. A ligação entre o oxigênio e o flúor é covalente. Mas para descobrirmos qual o estado de oxidação, vamos considerar que, hipoteticamente, esta ligação é iónica. Se os eletrões da ligação tivessem que ser atribuídos apenas a um dos átomos, o flúor seria o elemento que atrairia os eletrões da ligação. Assim, o estado de oxidação do flúor de cada um deles será menos 1. E o oxigênio, como podem imaginar, isto é uma loucura para o oxigênio, o estado de oxidação do oxigênio, uma vez que irá ter tendência a dar os seus eletrões, será mais 2. Para representarmos o estado de oxidação, escrevemos o sinal antes do número, exatamente por cima do símbolo do elemento. É a convenção. Terá um estado de oxidação de mais 2. O oxigênio, o elemento que gosta de oxidar os outros elementos, é, neste caso, ele próprio oxidado pelo flúor. O flúoreto de oxigênio é bom exemplo de exceção que mostra como o elemento pode desviar-se daquele que é o seu estado típico de oxidação. Normalmente, o estado de oxidação do oxigênio na maria dos compostos é menos 2, a não ser que esteja ligado a outro oxigênio ou ao flúor, que é muito mais eletronegativo que o oxigênio. Ou melhor, não mais eletronegativo, mas é o único elemento que é mais eletronegativo que o oxigênio. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.